O que é o Vale do Anhangabaú? Um lugar com localização estratégica no coração da cidade de São Paulo. Próximo da Praça da Sé e do Viaduto do Chá, por aqui circulam milhares de pessoas todos os dias. Ponto importante na cidade de São Paulo, onde acontecem vários eventos culturais, o Vale do Anhangabaú se destaca mesmo por ser o maior palco das grandes manifestações populares. E a mais marcante delas foi o movimento das diretas já na década de 80. O comício ocorrido em 1984 reuniu mais de um milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. E a reivindicação, uma só, o direito pelo voto direto. Mas 27 anos depois, nem todos se lembram disso. Direta já, tem conhecimento, sabe alguma coisa a respeito? Imagino. Direta já, por exemplo, você se lembra? Não lembro. Nunca ouviu. Nunca ouviu falar? Já ouviu falar da direta já? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi. Nem sabe o que é? Não, nem não. Já ouviu falar da direta já, de 84? Não. Importância da direta já para o nosso país, para a democracia. Você tem alguma coisa a dizer? Mas nem sempre as coisas foram assim. Não se sabe ao certo quando foi criado. Mas no século XVII, as pessoas usavam a água do vale para lavar roupas, objetos e tomar banho. E em 1822, o local era apenas uma chácara que pertencia ao barão de Itapetininga, onde se vendia chá e agrião. E em 1822, o local era apenas uma chacalha que pertencia ao barão de Itapetininga. E em 1822, o local era apenas uma chacalha que pertencia ao barão de Itapetininga.